Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sol do campo da serra, onde império minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou dos seios de minas, desse estado um diamante Nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sou do campo da serra, onde império minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu nasci no céu Eu celeiro da arte, num berço mineiro Sou do campo da serra, onde império minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montanhas, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu nasci no céu Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sou do campo da serra, onde império minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro No campo da serra, num berço mineiro de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu sou filha dos montes, das estradas reais